Como está sendo essa experiência para você? Está sendo, olha, uma experiência de muito trabalho, né? Tem muita gente que vê aquilo lá e acha que é puro algazarra. E é, mas é muito trabalho, muita relação. E uma coisa que eu nunca fiz, muito nova. Eu estou gostando demais de fazer, que toda semana aparece uma coisa que eu não imagino qual pode ser a solução. E aí você tem que ir atrás. E, sobretudo, a experiência de trabalhar em equipe. Você tem que ser uma equipe muito grande e cada pessoa é fundamental para o programa acerto. Você está ativo em várias ferramentas, em redes sociais, várias redes sociais. Como é que você consegue dar conta no seu trabalho na televisão, no seu trabalho fora e no mais atualizar essas redes? Olha, eu dou conta porque o meu trabalho na rede é o meu trabalho na televisão. Entendeu? Não tem diferença. O que eu estou falando na rede tem a ver com o que eu estou fazendo na televisão. Então, é o contrário. O trabalho na rede é que me ajuda a fazer televisão. Melhor. Como é que você vê agora, com cada vez a internet se tornando mais popular no país, como é que você vê em relação ao jornal impresso? Você acha que isso é uma mídia que vai cair? Depende de quem faz jornal impresso. Se a pessoa que faz jornal impresso acreditar que ela é uma vendedora de papel, eu acho que o jornal vai desaparecer logo. Mas se ela descobrir que ela vende, na verdade, jornalismo, e ela não é... O vendedor de papel é o cara que vende papel higiênico, vende, sei lá, sei lá, sabe? O jornalista não é um cara que vende papel ou vende ondas de rádio. É um cara que conta histórias jornalísticas. O suporte disso pode ser vários suportes, inclusive o papel. Eu acho o papel extremamente agradável, por exemplo, e necessário. Agora, eu não vou comprar um jornal que é um print do que eu li ontem na internet. E tem muito jornal que é isso. O cara fecha o jornal à meia-noite, ele faz uma espécie de um... Ele imprime as últimas notícias que estavam na internet à meia-noite. Na produção, a gente teve um jornal muito, muito famoso, que deixou uma... Ele chama uma lateral... Clica aqui. É isso aí, você entendeu? O jornal que estiver fazendo isso vai desaparecer agora. O jornal que entender que ele faz jornalismo, então ele tem o que vai para o papel, ele tem o que está na web, ele tem o que chega do leitor, por exemplo. Para mim, não tem morte de jornal, como não teve morte da rádio quando chegou a televisão, como não teve morte da televisão quando chegou a internet, entendeu? Isso é um papo furado. Voltando agora ao CQC. Qual foi a importância do CQC para o humor na televisão brasileira? Eu acho que é muito cedo, né? Eu acho que é muito cedo. A gente ainda não são os bebês, né? O programa não tem dois anos ainda. Eu acho que é muito pretencioso achar que... Não sei o que é, você deu uma chacoalhadinha, assim, eu acho, principalmente nos jornalistas, né? Eu vejo que tem muitos jornalistas que falam que não gostam do programa, mas que assistem e que às vezes se sentem incomodados com o programa, o que eu acho ótimo. O programa é um programa que é para incomodar mesmo. e se possível despertar as pessoas que há várias maneiras de contar uma história jornalística. Não tem só uma maneira. Tem várias maneiras, né? Mas sua opinião, qual dos repórteres do CQC encarna mais, ou chega mais próximo da Néstor, a Néstor? Ah, cara... Não, eu acho que eles são muito... Eu acho que eles são muito originais, os meninos. Entendeu? Eu acho que... Não tem nenhum que serve você. Certa vez eu vi uma entrevista que você falou que o Danilo te aula. Não, o Danilo... O Danilo tem um negócio que é... A picada mortal, digamos assim, né? O Danilo, ele deixa o cara ficar numa situação confortável até que ele vai lá e manda a pergunta. Isso é parecido com o Varela. Agora, o Danilo é um cara que desenvolveu uma maneira totalmente própria, original de fazer isso, né? Por isso que eu acho uma injustiça até falar não, fulano, eles não precisam disso. Eles são suficientemente irresponsáveis para ter os seus próprios estilos. Como é que está sendo a sua experiência agora, lançando um livro sobre o presidente Lula, justamente assim, junto com o filme O Deus Ando, o presidente Lula, na véspera de um ano eleitoral? Está sendo muito boa a experiência, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito medo da liberdade do pensamento, assim, entendeu? No caso do Lula, das duas maneiras. Tem muita gente que patrulha, por exemplo, o filme, como se o filme fosse capaz de eleger o candidato do Lula. Eu não acredito nisso, sabe? E tem muita gente que acha que o meu livro pode ser a favor do Lula ou contra o Lula. E é um livro justamente que confunde a cabeça das pessoas, porque é um livro que às vezes critica e às vezes elogia o presidente. Como, aliás, o presidente é um ser humano. Então, apesar de que não parece, mas é um ser humano. Então, é um cara passível de erros e de coisas terríveis e também de coisas de virtudes. O presidente tem virtudes ilegais. Você acha que seja alguma crítica de algum político ligado a ele ou até dele? A dona Marisa já é ligação da sua hora? Não, não. Eu sei que ele já lê. Ele está lendo. Eu tenho imagens disso. Ele está lendo o livro, mas ele ainda não se propulsou. Professor Planeta, Telecurso 2000, Tibúrcio, Oficinas Culturais, Projetos Sociais, com a Casa do Zezinho, Programa Legal, Prebicita MTV, Krieg Rai, etc, etc. O que você ainda não fez? Eu não fui até Estação Espacial, que é o que eu pretendo fazer ainda nesta encarnação. Nesta ainda. Entendeu? O ator ali fazer uma reportagem lá com os astronautas. Mesmo que eu estou falando sério. Eu não sei se vai dar tempo. Eu estou com 50. Será que vai dar tempo? Hoje custa 20 milhões de dólares. O salário de sequência é o que? Esta hora. Eu ainda não consegui juntar isso. Você foi um visionário quando você criou aquela instalação da TV Mundial, em 1989, lá no Rio. Agora, 20 anos depois, o que você pode dizer que está por vir ainda na mídia? Porque você previu a TV a cabo, de certa forma. É. De certa forma, sim. Mas o que você acha que ainda pode vir? Olha, o que virá é o presente. Eu acho que de tanta gente ficar pensando no futuro, nós vamos chegar ao momento presente. É isso que nós vamos descobrir. Agora, para terminar, tem só aqui umas rapidinhas. Uma música. Uma música. Pode ser ICICI, qualquer uma do ICICI. Team de futebol. Santos futebol. Uma mania. Mania. Bater na testa de uma clube seria um... Bater na testa de uma clube é uma mania que eu preciso perder. Uma frase. Uma frase. Eu vou citar uma frase de Odair José, que dizia que o importante é o verdadeiro amor. Uma realização. Olha, publicar um livro é uma realização. Já plantou uma arma? Já. O humor é? O humor é a melhor forma, a segunda melhor forma de comunicação que existe. Qual que é a primeira? A primeira é o sexo, evidentemente. Política. Política é necessário, né? É necessário. Política no Brasil. Política no Brasil está engatinhando. Somos bebês brincando com faca de ponta. O humorista. Pedro Cardoso. Um defeito. O meu defeito é ser muito podesto. Não, olha, todos, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou impaciente. Impaciente. Pimentas no reino. No de vocês é refresco. Um defeito. É um defeito. Obrigado.